E se uma viola responder O choro que eu primeiro fiz Seu coração se estremecer Desculpe, mas não sou feliz Todo menino da cidade Do mato não sabe o que diz Feito história que a avó contava E varava a madrugada Pra gente dormir feliz Se não nasci lá no sertão Meu coração pode sentir Cheiro de roça pelo ar Café que cabo de sair Terra molhada vai chover Estrume a terra vai parir E eu na rede da varanda Terra molhada vai chover Estrume a terra 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 vai chover Amém. Amém. Amém.